Literatura é uma viagem que não tem volta. Eu li a biografia do Fernando Pessoa, escrita pelo José Paulo Cavalcante, o Fernando Franco, e fez eu ficar ainda mais louco pelo Fernando Pessoa. E tenho vontade de ler e reler tudo que eu já conhecia dele. Só uma grande intuição pode ser bústula nos descampados da alma. Só com o sentido que usa da inteligência, mas não se assemelha a ela, embora nisso com ela se funda, se pode distinguir essas figuras de sonho na sua realidade, de uma à outra. Fernando Antônio Nogueira Pessoa, mais conhecido como Fernando Pessoa, foi um poeta e escritor nascido em Lisboa. Foi também empresário, editor, crítico literário, jornalista, comentador político, tradutor, inventor, astrólogo e publicitário, ao mesmo tempo que produzia sua obra literária em versos e em prosa. É considerado assim um dos maiores poetas da língua portuguesa e da literatura universal. Sim, sei bem que nunca serei alguém. Sei de sobra que nunca terei uma obra. Sei, enfim, que nunca saberei de mim. Sim, mas agora, enquanto dura esta hora, este lugar, estes ramos, esta paz em que estamos. Deixem-me crer o que nunca poderei ser. Fernando Pessoa foi um cara que eu descobri, adolescente, mas bem jovem mesmo, acho que com 13, 14 anos, um livro rabiscado que minha irmã, uma de minhas irmãs, apareceu com ele lá em casa. E o Fernando Pessoa mudou a minha vida. Eu tenho certeza que eu seria um outro sujeito completamente diferente se não tivesse havido aquele velho livro rabiscado aparecido na minha casa. Mas a poesia existe para mim porque existiu esse velho livro de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, para mim, é um grande criador, um grande inventor. Acho que um... Ele foi um poeta, escritor, astrólogo, ele foi muita coisa, mas acho que, acima de tudo, um grande criador, assim, que recriou a si mesmo, eu acho. Criei em mim várias personalidades. Crio personalidades constantemente. Cada sonho meu é imediatamente. Logo, ao aparecer sonhado, encarnado numa outra pessoa, que passa a sonhá-lo e eu não. E o que ele falava, a profundidade, a gente não pode deixar de lembrar o quão filosófico, as filosóficas são certos aspectos da poesia do Fernando Pessoa, né? Não sei quantas almas tenho, cada momento mudei, continuamente me estranho, nunca me vi, nem acabei, de tanto ser, só tenho alma, quem tem alma não tem calma. O fato dele se colocar como outras personalidades, no caso dos heterônimos, eu acho que é até uma forma, assim, de variar nos estilos de escrita, assim, sabe? Então, muito desses heterônimos, também, às vezes, eu vejo essas diferenças, consigo ver um poeta simbolista, um poeta futurista e um poeta nihilista, por exemplo. Alberto Caeiro, 1889-1915. Alberto Caeiro é considerado o mestre de todos os heterônimos de Fernando Pessoa. Nasceu em Lisboa, mas viveu quase toda a sua vida no campo, não teve profissão nem educação quase alguma, só instrução primária. Morreram de cedo o pai e a mãe e deixou-se ficar em casa, vivendo nos pequenos rendimentos. Vivia com uma tia velha, tia avó, e morreu tuberculoso. Ricardo Reis, 1887 a 1935. Ricardo Reis nasceu no Porto, educado em colégio de jesuítas, é médico e vive no Brasil desde 1919, pois expatriou-se espontaneamente por ser monárquico. É latinista por educação alheia e um semi-elenista por educação própria. Álvaro de Campos, 1890 a 1935. Nasceu em Távera, teve uma educação vulgar de liceu. Depois foi mandado para a Escócia estudar engenharia, primeiro mecânica e depois naval. Em umas férias, fez a viagem ao Oriente, de onde resultou o opiário. Uma grande figura, um grande autor e que jamais deixará de ser apontado por essa multiplicidade, exatamente por essa multiplicidade. A primeira biografia escrita no Brasil sobre o poeta português Fernando Pessoa traz uma completa obra de referência das muitas personas assumidas pelo autor de tabacaria. Seus heterônimos, muitos deles conhecidos do grande público, revelam-se no livro de José Paulo Cavalcante com riqueza de detalhes, apresentando as produções e as origens de cada um desses que habitaram o imaginário e a escrita de Fernando Pessoa. Esse livro se chama Fernando Pessoa, uma quase autobiografia José Paulo Cavalcante para você mergulhar no poeta português. Cavalcante, o autor da obra Fernando Pessoa, uma quase autobiografia, afirma que tudo o que Pessoa escreveu refere-se a ele e ao seu entorno, indo dos vizinhos às amizades literárias. Esse trânsito que ele tem entre a formalidade da construção do poema e até um verso absolutamente livre e tal, mas sempre com um lirismo muito agudo. Como ele trata da condição humana, de estilos diferentes, de formas diferentes de abordar, sem ser também muito verborrágico, sabe, de forma simples às vezes e que te toca por frases e pensamentos muito simplistas, assim, como essa, por exemplo, de a partir de tudo quero todos os sonhos do mundo e já basta o ponto final, sabe, acho que seria isso. qualquer coisa de Fernando Pessoa, qualquer um dos nomes que ele usa, que são todos Fernando Pessoa, e o Fernando Pessoa é ele mesmo, e eu acho que pode acontecer coisas incríveis com quem toma contato com a poesia de Fernando Pessoa, conta a lenda que dormia uma princesa encantada a quem só despertaria um infante que viria de além do muro da estrada e ele tinha que tentado vencer o bem e o mal e antes que já libertado deixasse o caminho errado por o que a princesa vem a princesa adormecida se espera dormindo espera sonha em morte a sua vida e orna-lhe a fronte esquecida verde uma grinalda de eras longe um infante esforçado sem saber que intuito tem rompe o caminho fadado ele dela é ignorado ela para ele é ninguém mas cada um com o destino ela buscando a sentino não ela buscando a sentino ela dormindo encantada e ele buscando a sentino pelo processo divino que faz existir a estrada se bem que seja tudo obscuro pela estrada fora e falso ele vai seguro rompendo estrada e muro chega onde em sono ela mora ainda tonta do que houvera a cabeça em marizia ele ergue a mão e encontra a era e vê que ele mesmo era a princesa que dormia tonta 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 Legenda por Sônia Ruberti